Salve, salve galera do canal ShadonKabukiGames Estamos aqui com mais uma gameplay de Far Cry 5 Voltamos aqui onde a gente tinha dominado quando Pelo Jacob Seed Vamos dar uma explorada rápida Na área Pra ver se Se temos coisas pra pegar Beleza, vamos ver se tem spoilers Atualizações no mapa Do tipo Só pra avisar que tem um carregamento de juízes indo para ali Essa leva foi bem boa Mas fiquem de olho na número 5 Velho Talvez aqui não é nada de mais Mas só sei todo mundo por causa de um tiringa dele Olha só, tinha um túnel Que levava lá pra dentro Os furtivos de plantão Que nem eu que gosto de ser furtivos Bem galera, vamos iniciar a missão de salvar os animais Porque eu tô louco pra liberar esse urso Eu não tô a fim de perder tempo Então vamos aqui em negociar Então vamos aqui em negociar Olha só Beleza, itens Deixa eu ver aqui, kit médico Isso aqui, beleza Isso aqui eu crio Capitão Molotov aqui Eu crio A toca do lobo não é incrível O Elie coloca o coração e a mão Oh, caminhão saqueado Nem vi E vamos no início Cão legal Não é um urso, mas quebra o galho Fico feliz de ver a seita fora daqui Treinando aqueles lobos pra eternizar Eles estão transportando aqueles lobos bizarros Lá pra serraria Pra ficarem vigiando os prisioneiros A gente tinha um urso aqui Chamado X-Burger Uma celebridade local Ele gostava do churrasco do Chad Mas teve diabetes Então a gente colocou ele numa dieta líquida de salmão Enfim, a seita veio atrás dele Então soltamos ele Ele andou arrumando umas confusões por aí Alguém deveria ir procurar por ele Pra ver se ele tá bem Mas leva o salmão da lagoa pra ele Só por garantir É só dar o salmão pro X-Burger Que você vai ter ele na palma da sua mão Então beleza, vamos pegar o salmão Aqui é o Wade no Fang Center Os ADN Vamos salmão rei E aqui é o que? Salmão rei difícil Esse aqui é o salmão rei Vamos direto dele lá Porque ele lá já tem um Mas se essa merda não tivesse acontecido Ele não teria encontrado seu propósito Então Então vamos lá Deixa a menina entrar aqui Entrou O cachorro não entra no carro Vamos embora Eu pensei em passar aqui no meio Depois eu vi o buraco ali E desisti E arrebentar o carro Talvez o carro ser preso E tal Nossa, tá marcando ainda o... O outro ponto de salmão Por aqui Aqui tinha um... Um tesouro A missão era Entrar ali Como eu tava de helicóptero Pousei e entrei por cima Mas senão você teria que pular E sair planando de lá Até lá Beleza Vamos trocar aqui já pra vara Pega um salmão Salmãozinho Agora vamos atrás da nossa ursa Opa Se já pegou o salmão Eu só vi que o X-Burger Foi avistado no Lineiro Building Supply Lineiro Building Supply Beleza Vamos de... Vamos de motinha Sabe aí Subiu Vamos lá, Boomer Corre aí Sei que você consegue Opa As vezes eu poderia até dar um teleporte Mas como provavelmente vai ter inimigos por lá Eu não vou... Droga Não vou arriscar Atenção Cadê? Ah, esse cachorro morreu nessa brincadeira Aí Desenhumais Caminhão Foi tenta... Aí eu... Fudei do caminhão O caminhão foi desviar de mim E a gente bateu Que merda Beleza Vamos embora Previstas Merda Pegar o urso Pegar o urso Pegar o urso E... Beleza Tamo chegando Já Parar aqui 125 metros Do local Voltar pro arco É... É... Não... Não Vou logo atrás É nisso que dá, viu? Hora de se mexer Na mosca Vamos começar Vai, Bri... Ai, caralho Eeeh... Mano, essa jazz é muito boa de pontaria. Muito esportiva. Isso é muito bom. Dentro da área de busca, tudo bem. Seja o que for, não se intimide nem nada. Você só precisa ir lá e dar um salmão pra ele. O coitadinho vai comer o peixe direto da sua mão, nem se preocupa. Vamos dar um salmão pro... Cheeseburger. Pronto, virou amiguinho já, já era. Eeeh... O Jacob quer esse urso para a ceifa. Tá, agora... Acabou a parte furtiva. Quem é esse urso para o pai? Especialmente emWAY! Se prepara. Não voltou. Tem, não deixe o urso. Capitule esse urso. TEM NO DEIXE ESSE URSO ESCAPAR! Ali é o Boomer? Estão na minha mira Sai, sai, sai Poxa ali, droxa Não deixe esse urso maldito escapar Aceio, os entendentes vizinhos Suéi-se Você não vai fugir Acho que ele tá com uma flecha sem gelo Caraca, tô sabendo que você achou o X-Burger Estando com você, eu sei que ele tá seguro E não se esqueça, não alimente ele com o X-Burger mesmo Porque é coisa aberta, né, Tati? Caramba O urso é interessante Ele deve chegar matando geral quando você manda ele no acampamento O meu problema é que... Pra eles matarem ele, deve ser... Fácil O cachorro ainda consegue chegar andando sossegado É mais interessante Eu vou deixar ele quietinho Não vou usar ele não Avisem se acharam alguma coisa Que merda, que merda Acho que tá perdendo tempo E é isso aí galera Vamos finalizar essa gameplay Que essa área aqui eu já... Eu já limpei, se eu não me engano Só tinha um negócio ali em cima Eu só entrei aqui já Não tem nada Botei um cofre, eu não lembro Mas é... Mas é isso aí Vocês vão exploradinha quando vocês chegarem aqui É... De boa E... Vamos aqui É isso aí Finalizando por aqui a gameplay Até mais Curtam, se inscrevam no canal Compartilhem, ativem o sininho Pra vocês ficarem ligados Porque agora, só agora vão ser as duas gameplays seguidas, tá Essa de 13 minutos E uma anterior é essa de 20 Tô mandando direto E depois eu volto pra vocês Com o resto das missões Provavelmente eu vou vir aqui Libertar o forte Drubman E... Depois... Eu vou... Vamos ver Se eu decido Se eu faço essas três Essas daqui Ou se eu faço isso daqui Vão ver que história que vai me cativar mais Beleza? Então até mais Falou!